Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Barreto e estou aqui para falar com você que quer tirar a sua carteira de habilitação e também para falar sobre o Black Friday da Autoescola Destaque. Estou aqui com o Quequeu, que é o proprietário, que vai falar um pouquinho mais para a gente. Tudo bom, Quequeu? Tudo bom, Roberto? É isso aí, pessoal. Estou aqui com essa super novidade que estará acontecendo, na realidade, é o pós-Black Friday, né? Que acontecerá nesse sábado e domingo e nós vamos dar mais detalhes aqui nesse vídeo para vocês. A galera está muito curiosa para saber sobre as novidades, sobre as modificações que haverá no ano que vem, sobre a carteira de habilitação. O que você pode falar para a gente? Bom, pessoal, o que eu posso dizer é que realmente vai ter muitas mudanças no processo de habilitação, onde ele ficará mais caro e também vai levar mais tempo para a pessoa conseguir tirar a habilitação. Então a oportunidade é essa agora. Quem matricular nesse Black Friday que acontecerá agora, conseguirá sair fora de algumas mudanças que terão. Pessoal, a Alta Escola Destaque, como todo mundo já está vendo, está se destacando na cidade. Quequeu, fala um pouquinho mais para a gente. Bom, gente, a gente tem tentado investir no melhor atendimento. Estamos investindo aí em veículos com ar-condicionado, direção hidráulica. Estamos atendendo aí a categoria E, carreta, ônibus, categorias que não tem aqui em Nanuque, mas estamos investindo nisso aí. Além de uma equipe totalmente treinada e investindo em aprovação, que é o que vocês querem, né? Serem aprovados no exame de direção e exame de legislação. E temos conseguido isso aí através de uma equipe capacitada e experiente. Quequeu vai dar mais detalhes agora sobre o atendimento do Black Friday nesse final de semana e também mais informações aí para você entrar em contato. Somente nesse sábado e domingo, o atendimento vai ser das nove até as dezessete horas. Os valores e as condições realmente estará imperdível. Então, eu convido vocês a participar com a gente desse Black Friday, que realmente vai valer a pena, viu? Pessoal, o que que eu vou passar agora para vocês? O contato através do WhatsApp e das redes sociais da Autoescola Destaque para você fazer logo a sua carteira de habilitação. Na nossa página, né, da Autoescola, CFC Destaque, pelo telefone 3621-1307 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 3391-179062. Lá teremos todas as informações sobre como acontecer essa grande campanha promocional. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e participe do Pós-Black Friday da Autoescola Destaque. Valeu, pessoal!